É do carnaval, chegou o mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá solteira, poderosa, cheirosa Vamos trunar isso aqui, forteira que eu não vi Subiu! A paixaca é tira Deixa ela passar, isso aí! Maravilhosa A paixaca é tira 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 A novinha tá no clima Tá pedindo pra sentar A paixaca é tira 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 E na semana O parango tocando Tony Sáris cantando E as minas dançando É o quem? Luís que fala né Levanta um copo Quem ta feliz essa noite N проблема Eu vou deixar com feira de santana E o Alia! E o Alia 好. Nossa! Nossa! Chama-nos um pênis Canquebate, canquebate, canquebate Canquebate, canquebate Canquebate, canquebate Canquebate Isso e é isso É inconfundível Canta o inferno Capri, Capri Capri É a área hall, a feira de Santana O país cheio E na semana o parango tocando O tom de salas cantando E as minas dançando É o quê? Paredão que vale Luís que vale Chegou a área feira A vim e pinã Chegou a área meninas Eita, bunda Eita, bunda Eita, bunda Eita, bunda Canquebate, canquebate, canquebate Canquebate, canquebate Pra pegar um copão É Disso tudo eu só quero uma coisa Ó Ó Ó O rabetão O rabetão O rabetão Várias ovinhas descendo, subindo e joga meninas Empina pros homens, empina pros homens, é vó Joga a rabeta no chão Ué Ch어가 a rabeta no chão Ué Chão 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 Joga a rabeta no chão Várias rovinhas descendo, subindo e jogando No rabetão Várias ovinhas descendo, subindo e jogando No rabetão É no chão 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 Quem tá solteiro faz barulho nessa zorra aí